A Associação de Pais e Encarregados de Educação, em parceria com a direção da Escola EB2-3 Sacoto, organizou no final de tarde de segunda-feira, dia 14 de fevereiro, uma visita para todos os pais e encarregados de educação às novas instalações desta escola. A Escola EB2-3 Sacoto reabriu no dia 7 de fevereiro, com um novo espaço para os seus alunos. Tratam-se dos pavilhões de salas de aula destinados ao segundo e terceiro ciclos, remodelados no âmbito da requalificação das instalações daquela escola implementada pelo município de Espinho. Os alunos da escola estavam a ter as aulas nas salas do primeiro ciclo que já estavam concluídas. São cerca de três centenas e meia de alunos que representam 16 turmas do segundo e do terceiro ciclos, que agora podem usufruir destes novos espaços. Foi o que é possível fazer e acho que já muito foi feito em termos de escola. Aprasmo ver pais de Espinho 3 também aqui presentes. Acho que também têm a sala os primeiros ciclos ali embaixo. O pré-escolar, as paredes já começaram a partir na sexta-feira para destruir as salas pré-escolares, Espinho 3. E, portanto, acho que sentimos que vão haver as condições ideais para que os alunos tenham um edifício e um corpo docente que possa levar isto ou continuar o caminho que começamos a cercar e que esperamos que siga em frente. Está previsto no próximo mês já serem entregues os campos exteriores, onde o campo superior será em relva sintética com uma pista de atletismo à volta e o campo inferior serão os campos de basquetebol com piso de cimento. Legenda Adriana Zanotto